E aí pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui novamente para gravar mais um vídeo. Esqueça de se inscrever no canal, bem aí do lado direito, deixa eu ver aqui meu dedo, aqui ó, e aqui no meio, tem assim um positivo, joinha, ajuda aí, divulgação do canal, e comente aí embaixo também, tá? Vou falar hoje sobre o olhar de Jesus. É notável a diferença entre o olhar de Jesus e o olhar dos homens. Nascido em pecado, eles se habituam desde cedo ao pessimismo, ao desprezo e à desconfiança. Ajustam o foco sobre as fraquezas, defeitos, explorando detidamente o lado mesquinho e hipócrita das pessoas. Jesus Cristo, a expressão viva do amor de Deus, não segue esses padrões. Quando examinamos sua maneira de olhar nas páginas do Evangelho, o que nós vemos? Por exemplo, quando Jesus viu Simão Pedro pela primeira vez, ele não criticou suas fraquezas, nem profetizou que o negaria, embora soubesse de tudo isso. Em lugar de uma taquara, significado da palavra Simão, Cristo viu uma rocha, cefas. É assim que Deus nos vê. Quando nós nos aproximamos dele, não aponta o dedo para nossas fraquezas, para que murchemos e desanimemos. O olhar de Jesus procura por aquilo que há de bom em nosso interior. Ainda que seja uma partícula boa em um milhão de defeitos, se você procurar por ele, vai ser bem recebido. Com certeza, quando Jesus viu baixinho Zaqueu, no alto da figueira, não zumbou dele perante a multidão. Poderia ter dito, eis aí o chefe dos coletores de impostos, mais corrupto de Jericó. Não, ele não fez isso. Todos diriam, é assim. Mas Jesus olhava como? Ele olhava com amor. Foi por isso que disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou hoje jantar em sua casa. Apenas um olhar e algumas palavras foram suficientes para reduzir a mudança mais inesperada na vida daquele chefe dos publicanos de Jericó. Quando Jesus viu o coxo junto ao tanque de Betesda, ele não viu um aleijado. Ele viu um homem que, depois de 38 anos doente, ainda tinha esperança de ser curado. Todos viam um coxo maluco. Mas Cristo enxergava um homem andando normalmente, levando-o embora um leito sobre as costas. Quando Jesus olhou para a mulher adulta, diante daquele grupo de apedrejadores, ele não viu uma prostituta. Mas uma jovem que precisava apenas de oportunidade para se levantar e nunca mais pecar. Outros casos. Quando Jesus mandou retirar a pedra do túmulo de Lázaro, ele não enxergava um cadáver mal cheiroso. Mas vinha um velho amigo caminhando diante de uma família de pessoas que o amava. Jesus viu uma rocha, ou todos vêem uma taquara. Jesus viu um convertido sincero, enquanto todos enxergam um fiscal corrupto. Sem possibilidades de recuperação, Jesus viu um homem correndo e saltando, enquanto os conhecidos enxergam um coxo inútil e teimoso. Jesus não atira pedras em quem está caído. Jesus enxerga a vida onde todos já desistiram, ou taparam o nariz por causa do mau cheiro. Jesus Cristo não vira as costas para quem bate a sua porta. Esta fixação em procurar os defeitos e descobrir os erros das pessoas, para depois dizer para todo mundo, esta ânsia de difamar, de derribar, para produzir no criticado um sentimento de pequenez, de frustração, de desânimo, revela, na verdade, algo interessante sobre a pessoa do crítico. Mostra a sua necessidade premente de manipular as faltas alheias para dispersar o foco de si mesmo. Usa a crítica como uma capa para cobrir a própria nudez. É por isso que o diabo só enxergava maldade no caráter do patriarca Jó. Em tempos em que é tão difícil descer a lenha nos nossos irmãos e em outras pessoas, não custa perguntar de que maneira estamos vendo a vida deles. Se apenas conseguimos enxergar defeitos e nada mais do que isso, temos um problema grave, problema de miopia espiritual. Olhar de Jesus é misericordioso para aqueles que buscam seu socorro. Se nossas virtudes resumissem apenas a uma única gota de água no fundo de um copo vazio, ele enxergaria seus olhos para ela e nos diria, me alegro que isto esteja em teu coração. Este é o olhar de Jesus. Quer uma dica? Quer errar menos? Quando você estiver diante de uma situação inusitada e que você não sabe o que fazer, coloca no teu cérebro, Jesus está aqui do meu lado. O que ele faria no meu lugar? Se você fizer isso, você vai errar menos. Beijão. Amo todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.